Você está falando com o Magda? Vergonçoso? Quanta emoção, Caquinho! Meu Deus! Eu cago o seu puto! Não, não, não! Me larga! Já tô ficando empolado! Largo ele! O coração dela tá papitando! Pela operação dela, tira você! O apartamento tá indo pra leilão, hein? Aqui, parrupedia, não acredito em você! Vamos botar esse canguru pra pular, meu bem-vendo? Os anos passaram, Magda. O canguru já não é mais o mesmo. Ei, só que desse morão aí dinamarquês aí, menino! Eu chupo até o caroço! Eu quero saber o dia que essa sua tia vai embora daqui! Meu filho, você não tem umidade na sua vida, não? Eu tô a cara da Glória Pires! Prima Magda! Eu preciso da sua ajuda. Menino, isso é um banheiro! Eu preciso que você retire do país 100 milhões de dólares em pedras preciosas. Eu te dou 5%! Eu quero o triplex disso tudo! O Guilherme não tem condições de dirigir esse ônibus. Eu tenho categoria J, já dirigi jumentos, jip e jag. Eu desci do ônibus, parece que eu estou em outro filme, parece que eu entrei no Parque Jurássico. Ele misturou as malas! Há malas que vão para Belém, isso é o sentido da vida. Você devia vir conosco nessa excursão de balé. Ela é uma mulher muito ocupada. Faço pé, faço mal. Ah, você é manicure? Não, eu sou designer de unha. Me aguarde, viu, irmão? Me aguarde! Me aguarde! Já quero ser rica pelo menos uma vez na minha vida! Fiquem calmos. É um deficiente visual, não escutou nada. Fomos roubados. Quem roubou o dinheiro, Magda? Eu estou me sentindo no meio de um filme de aventura. Cala a boca, Magda! Cala a boca, não! Eu sou uma mulher empolerada! Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu não estava fazendo sai de baixo. Estava fazendo Game of Soul.